Grande parte da população demonstra um interesse muito grande pelas escolas militares. Sei que o Estado já tem um projeto para ampliação. E qual é o grande diferencial da escola militar para uma escola pública convencional? Eu falo que o diferencial das escolas militares é a gestão, primeiro, daquela unidade. São alguns valores de ética, respeito, responsabilidade. Você colocar em prática todos os conteúdos, porque o professor da escola militar é o mesmo professor da nossa rede. O currículo é o mesmo. Os recursos que vão para uma escola regular é o mesmo recurso que vai para a escola tiradentes. Então, tem uma capacidade de gestão ali melhor, mas isso é uma modalidade. Isso não quer dizer que vai resolver todos os problemas da educação. O que nós estamos trabalhando é para ter equidade. Aquela escola do campo, aquela escola indígena, aquela escola do tempo integral, a escola militar, a escola regular tem o mesmo nível de aprendizagem. E qual que é a estratégia para a gente melhorar isso? É o sistema de ensino nosso, que é o sistema estruturado de ensino, que compreende material didático de qualidade, ou seja, o mesmo material didático que os alunos da escola particular têm, que os nossos alunos da escola pública têm. Um sistema de avaliação em larga escala, robusto. Um sistema de formação continuada dos nossos professores. e um circuito de gestão de aprendizagem. O que isso significa dizer? A gente tem uns supervisores dentro das nossas diretorias regionais de educação, que acompanham todo mês as escolas e verificam lá o que a escola evoluiu. Com os processos de avaliação, o que ela cresceu. Se ela não cresceu conforme estava planejado, a gente entra no processo de intervenção. E esse ciclo de intervenção, ele acontece três vezes no ano. Então, se a gente acompanhar, criar essa cultura de acompanhamento, aplicar bem o material escolar, cumprir ali toda a carga horária, eu tenho o meu professor participando das formações de serviço, aí eu consigo gerar escala na educação. Aí não vai ser a escola militar, não vai ser a escola tempo integral, vão ser todas estarão no mesmo nível. E é isso que a gente está trabalhando. Mas a escola militar tem esse diferencial, tanto é que no último IDEB, das dez melhores escolas no ensino fundamental, sete eram a escola militar e as outras três eram a escola tempo integral. No ensino médio, cinco eram a escola militar e cinco eram a escola tempo integral. Então, a nossa meta, até o final do ano, é chegar a 30 escolas militares e na próxima gestão do governador Mauro Mendes é chegar a 60 escolas militares. E nós também vamos crescer nas escolas de tempo integral. Então, o que a gente está fazendo? Potencializando as boas práticas na educação. Porque quem vai ganhar com isso são os nossos estudantes. E as nossas políticas aqui, o estudante hoje está no centro dessas políticas. É para isso que a gente está investindo, é para isso que a gente está melhorando os nossos espaços escolar. Porque, afinal, o cliente maior nosso é os nossos estudantes. E hoje nós temos 380 mil estudantes na nossa rede. nós temos que fazer esses pontos paraächlich. E quando nós yükselamos eles, E aí